Pois eis que a Tether, o SDT, vai estar disponível em 24 mil caixas eletrônicos no Brasil. E essa medida pode acabar trazendo muitos investidores. Mas vamos entender. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance e essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar imensamente. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, nessa quinta-feira, a Tether anunciou através das suas redes sociais que a sua stablecoin, o SDT, vai estar disponível em mais de 24 mil caixas eletrônicos no Brasil. No momento, a USDT é a maior stablecoin do mercado, tanto em valor de mercado quanto em volume de negociações. O serviço que estará disponível a partir do dia 3 de novembro é uma parceria com a SmartPay, uma empresa fundada pelo brasileiro Rossello Lopes. Sendo assim, será possível converter Tether em reais e sacá-los em todos os caixas dos bancos 24 horas através da solução Swapix. No momento, os caixas do banco 24 horas estão localizados em mais de mil cidades brasileiras, sendo fáceis de serem encontrados. Além de ser a terceira maior criptomoeda do mercado, o SDT se tornou uma forma fácil de se expor ao dólar americano em países com moedas fracas. Sendo assim, não é surpresa que hoje o seu volume de negociações seja o segundo maior no Brasil, atrás apenas do Bitcoin. E em comunicado, o diretor de tecnologia da Tether destacou exatamente a inflação do real como um dos maiores motivos da alta demanda por o SDT. As dificuldades e limitações impostas pela inflação em um sistema financeiro pouco inclusivo excluíram muitos dos cidadãos brasileiros de participar da economia crescente do país. Adicionar a Tether em caixas eletrônicos no Brasil oferece a oportunidade de incluir mais pessoas no sistema financeiro e isso trará grandes mudanças não apenas para o setor de pagamentos, mas para todo o ecossistema financeiro brasileiro, finalizou Paulo Arduíno, CTO da Tether. Em outros comentários, Lopes também comenta que como a empresa cumpre as normas da IN 1888-19, é necessário informar o CPF para realizar a conversão. Bem como afirma que onde aceita Pix, aceita Tether e onde tem banco 24 horas, converte Tether em reais. E bom pessoal, a OSDT está sendo um ativo de grande procura para quem quer dolarizar o seu patrimônio. E eu acredito que essa iniciativa tem potencial de trazer ainda mais investidores. E é isso pessoal, muito obrigada por terem ficado até aqui, deixa o seu like nesse vídeo e até mais!